Oi gente, quem não conhece o meu canal, eu sou a Thay Rodrigues, vem aqui no canal da Carol, convidar vocês a ir lá se inscrever no meu canal, o link vai estar aqui na descrição pra vocês ir lá. Eu fui, eu engravidei aos 13 anos, mas fumei aos 14, e lá eu tô gravando uma aracelagem com meu namorado, kit sharing, rotinas com a minha bebê e muito mais, então eu convido vocês a ir lá se inscrever. E é isso gente, eu espero vocês lá, tchau! Oiê, tudo bem com vocês meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tô sumidona daqui né gente? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo bem legal, vou fazer uma nova decoração aqui na sala, falei pra vocês né, que eu tinha pintado aqui a minha sala e eu tô super empolgada pra fazer uma decoração nova aqui. Resolvi fazer um hack gente, de pinos, vamos ver se vai dar certo, mas eu vim trazer esse passo a passo pra vocês, porque eu sei que tem mulheres que é igual eu, que prefere fazer as coisas, gente, eu se eu pudesse, eu mesma fazia tudo aqui em casa, tem coisa que não tem como fazer né, mas o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, eu mesma faço aqui em casa, e eu vim compartilhar com vocês porque eu sei que tem mulher que é exatamente igual a mim. Então eu vim trazer esse passo a passo pra vocês, e também vou decorar aqui a minha salinha e vocês vão acompanhando tudo aí, tá bom? Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa bastante like aqui no vídeo pra mim, que eu vou trazer mais vídeos nesse estilo pra vocês, tá bom? Então bora pro vídeo! Vamos precisar de 4 tábuas de 40, 1 de 50 e 2 de 1,15. E vamos precisar também de parafuso, gente. Essa tábua é de pinos, vou começar aqui usando essa de 1,15, 2 de 40 e vou colocar nas laterais, ó, desse jeitinho aqui, e eu vou parafusar elas. Como vocês sabem, eu gosto de fazer um furo guia, né, pro parafuso, eu pego uma broca mais fina que o parafuso, e faço os furos assim, ó, e depois eu só venho, coloco no lugar certinho, e vou parafusando, ó. Vou fazer isso com as duas tábuas de 40. Prontinho, gente, ó, agora eu vou virar, vou pegar aqui as duas tábuas de 40, vou marcar o meio certinho, gente, certinho, ó, vou marcar, e vou marcar também na outra. E agora eu vou pegar a tábua de 50 e eu vou encaixar ela nessa marcação do meio que eu fiz. Vocês vão entender melhor. Ó, vou fazer desse jeitinho aí, vocês vão entendendo melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E ficou assim, gente, a nossa peça. Deu pra entender melhor agora? Agora a gente vai encaixar ela bem aqui no meiozinho, ó. Vamos colocar outra de 1,15 por cima e vamos parafusar. E pronto, gente. Olha, o nosso rack já tá quase ficando prontinho. Agora a gente vai fazer o pezinho. E aqui, gente, eu usei 10 cm de largura e 21 cm de altura, tá bom? Então a gente vai fazer esse desenho. Vamos recortar e vai ficar assim, ó. Eu usei uma maquita e a gente vai fazer também o recorte de um pedaço de madeira pra ser a base. Aí eu fiz aqui o furo guia, ó, desse jeitinho aqui pra ficar mais fácil do parafuso entrar. E eu vou parafusar exatamente desse jeitinho aqui, tá, gente? Ó, vai ficar assim. Fiz esses dois pezinhos pra ficar na frente. E pra ficar atrás, gente, eu resolvi pegar pinos 4x4 quadrado pra dar mais firmeza pro nosso rack. Mas eu acho que dá certinho também se colocar 4 igual, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, parafusei no meu rack, ó. Ficou desse jeitinho os dois da frente e os dois de trás quadradinho. E eu achei que ficou muito lindo. Os pezinho ficou bem firmezinho. Agora o próximo passo é lixar mesmo só pra acabamento e vernizar o rack, tá bom, gente? E pronto, gente. Olha como que ficou lindo esse passo a passo. Olha como que ficou lindo esse rack. Eu amei. Ainda mais que foi eu que fiz, né? Mas tô brincando, gente. Ficou muito lindinho, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as prateleiras na parede, que eu fiz também. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu fiz. Eu vou parafusar aqui minhas prateleiras na parede, ó. Que vai ficar em cima do rack e que vai ficar em cima do sofá também. Bom, gente, vocês viram aí o passo a passo de como fazer o rack. E agora o que eu vou fazer é arrumar aqui minha sala. Vou colocar o rack aqui na sala. O cheiro do verniz já foi embora, então eu vou colocar ele aqui na sala. E eu não mostrei pra vocês passo a passo de como fazer essa prateleira, gente, porque é muito simples. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa prateleira, a única coisa que eu fiz foi pegar a tábua, né, de pinos. Eu parti ela no meio, que foi a medida que eu precisei. Foi de 15 centímetros, ó. Ela não é muito larga, tá vendo? E aí eu cortei ela na medida de 15 centímetros de largura. E aqui foi do tamanho do rack, que foi 1,15, ó. Aí vai ficar aqui em cima do rack. Por enquanto tá esse aqui, mas eu vou tirar. Vou vir com o outro pra cá agora. E eu não sei, gente. Eu vou deixar esse aqui no canto. Não sei. Eu vou desfazer dele. Mas, ó, aí essa prateleira ficou assim. E o que eu fiz foi comprar a cantoneira. Ó, muito simples, gente. Comprei a cantoneira e coloquei na parede. Aqui foi a mesma coisa, ó. Do mesmo jeito. Cortei aqui na medida que eu quis. E, gente, essa madeira pinos é linda. Aquela é uma madeira clara muito bonita. Olha só. Eu sou apaixonada com ela. Então, eu só fiz isso. Comprei a cantoneira e coloquei na parede. Então, muito simples. Por isso que eu nem mostrei passo a passo. Agora o que eu vou fazer é arrumar aqui minha sala. Vou colocar o tapete no chão. Vou colocar o rack aqui. E vamos ver como é que vai ficar. Ah, e eu também vou colocar um jardim vertical aqui, ó, gente. Vou mostrar pra vocês ele. É muito lindo. Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. A minha mãe que me deu. E eu achei que ia super combinar aqui na sala. Então, eu vou colocar ele ali, gente. E vocês falaram pra mim no Instagram também que ia ficar muito bonitinho. Então, eu resolvi colocar. Eu só não tenho as plantas ainda. Mas eu vou comprar. Vou colocar tudo plantinha artificial. Porque vai ficar tudo dentro de casa. A minha mãe, ela faz coleção de suculenta. Só que, gente. Eu acho que, assim, pra mim, eu prefiro artificial pra ficar dentro de casa, né. Mas, vamos ver. Quem sabe. Quem sabe eu passo lá na casa dela e cato umas pra ficar aqui nas minhas prateleiras. Mas, enfim, é isso, gente. Agora, eu vou dar uma geralzinha aqui. Vou colocar tudo no seu devido lugar. E vocês vão acompanhando aí pra ver como é que vai ficar a nova decoração da sala. Bom, então, aqui eu já coloquei a prateleira que vai ficar em cima do sofá. E a que vai ficar em cima do rack. Vou lá pegar o meu rack. Vou trazer e vou tirar esse daqui, ó. E a que vai ficar em cima do sofá. Yeah, I thought I could quit. I'm all up in my head. I'm sorry for what I did. Wish I could have it, I'd say. Just make it right instead of treating me like I'm dead. This hit too late too. I'm all up in my head. I'm all up in my head. I'm all up in my head. Gente, acabei de arrumar a sala. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou muito lindo. Eu não imaginava que ia ficar tão bonito assim, gente. E parece que a minha sala ficou até maior. Ficou muito bonito. Vou mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Vou começar mostrando pra vocês aqui a entrada. Deixei esse tapete aqui, ó. E aqui por enquanto ficou esse rack. Como eu falei pra vocês, eu vou desfazer dele. Porque eu quero colocar aqui uma mesinha retrô. Aquelas redondinhas. E eu mesma vou fazer essa mesinha, tá, gente? Então fica ligadinho no passo a passo. Quero colocar aqui, ó. Umas duas. Vai ficar muito fofinho. E aí aqui, por enquanto, tá esse rack. Mas não vai ficar aqui. Aqui eu deixei o jardim vertical. Gente, que lindo. Ficou maravilhoso. E eu vou comprar plantinhas artificiais pra colocar aqui. Eu vou comprar daquelas que caem, sabe? Vai ficar muito lindo, gente. Quando eu for lá no centro, eu vou ir naquela lojinha baratinha e vou comprar. E aí ficou aqui o meu jardim vertical. Ficou muito lindo. Me fala o que vocês acharam, tá? Me manda lá no Instagram se vocês gostaram. E aqui, gente, ficou o meu sofá. Só preciso de dar uma limpadinha aqui. Mas no dia de faxina eu vou dar uma limpeza geral. Já tá chegando o dia de dar uma limpeza nele. E aí ficou desse jeitinho que o sofá. Eu coloquei o tapete aqui no chão, ó. O sofá ficou aqui. E tudo que eu mais queria, gente, era uma prateleira em cima do sofá. Ficou muito lindo. Aí aqui ficou essa palavra aqui. Gratidão de tricô. Quem fez pra mim foi a Bruna. Vou estar deixando o contato da Bruna aqui pra vocês. O link na descrição do vídeo. Aqui eu coloquei esse porta-retrato aqui com esses imãs, gente, de geladeira. Muito lindinho. Inclusive eu quero mostrar pra vocês os recebidinhos que chegou pra mim, tá bom? De imã de geladeira. Aqui eu deixei esse flamingo aqui, ó. Ficou muito bonitinho. Deixa eu redar ele mais pra cá. Assim, mais ou menos. E aqui também coloquei esse porta-retrato aqui com várias fotinhas, olha, várias memórias. Tudo imã de geladeira, tá, gente? Já vou indicar pra vocês aqui a loja. Deixei aqui esse vasinho de flor que a minha mãe me deu lá da Meraki Art. Olha só que coisa mais linda, gente. E aqui tá minha plaquinha de gravação, né, gente? Não poderia deixar de colocar ela aqui na sala. E eu vou deixar um espacinho aqui, gente. Vamos profetizando aí que a minha plaquinha de 100K vai chegar, tá bom? Então aqui em cima, ó, ficou essas coisas aqui. Eu pretendo fazer itens de decoração. Vou trazer de pra vocês aqui se vocês quiserem, tá bom? Aí aqui ficou o meu hacker. Olha, gente, me fala o que vocês acharam. Seja sinceros, tá bom? Eu particularmente gostei bastante. Achei muito diferente. Achei muito lindo. Por enquanto, eu não vou poder colocar nada no rack por causa da bonita da Alice, gente. Tudo que eu coloco, a Alice tira. Então não tem como eu colocar nada no meu rack por enquanto. Mas depois eu vou colocar itens de decoração nele. Também vai ficar muito lindinho. E aqui por cima ficou a minha prateleira, ó. Deixa eu mostrar pra cá. Ó, ficou a minha prateleira. Coloquei aqui também esses dois vasinhos lá da Meraki Art com essas plantinhas artificiais. Ficou muito fofo. Coloquei esse love de tricô também lá da Bruna. Olha só que coisa mais linda, gente. A Bruna arrasa. E coloquei a minha plaquinha, minha lightbox. Olha só. 60 mil no YouTube. Tá precisando de limpar, né? Já dá pra perceber isso. Mas olha, ficou muito lindo, gente. Ficou perfeito. Pra mim ficou lindo, lindo, lindo. Minha sala tá perfeita. Olha só que lindo. Enfim, gente. Me fala se vocês gostaram desse vídeo. Me fala lá no Instagram, porque infelizmente o YouTube tá privando os comentários aqui. Então corre pra eu me falar lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz se você me mandar mensagem, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Se gostaram, deixa o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E corre pra fazer parte da nossa família. Um beijo e até o próximo vídeo.